E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo aí, pois você nos ajuda muito quando compartilha o nosso conteúdo. E outra coisa também, se você quiser dar uma força maior pro nosso canal, o Pix estará rodando aqui embaixo da tela, nosso Pix é lojacanaldonegão.com. Bom, pra quem não tá ligado no que está acontecendo nesse mundão de meu Deus, de meu Deus, começou já a comissão de educação, certo? O Nicolas já está presidindo ela. Obviamente que ia ter uma brigaiada quando ele começasse, senão não ia ter graça também, né, mano? Você achou o quê? Que o Nicolas ia chegar e ninguém ia nem falar com ele? Não, o Chicote estralou lá quando o Nicolas começou a presidir a comissão. E aí teve a primeira treta, que foi essa aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é da Sâmia Bonfim com o Nicolas Oliveira. Temor sobre os sumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico. Não, da hora que ela fala super baixo, né? Ela não, né? Ela até falou no tom perto. É, quem, quem, deixa eu, deixa eu aumentar aqui pra vocês aqui, ó. É que quem compartilhou o bang aí compartilhou também. Mas não foi só ela que impregnou da do Nicolas, não, viu? Não, um monte. É, foi só ela, não. Muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os sumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência, alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo e de distração de temas que são fundamentais pra sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Mas não temo definitivamente, porque eu acho que a sessão do dia de hoje, ela dá um demonstrativo de que não é tão simples. Tem ar-condicionado lá, não, é? O irmão aqui, ele tá com o calor da bexiga aqui, mano. Tem que alguém dar um salve lá no ar-condicionado. Mexer com a educação. Sabe o que foi o Nicolas que fez de propósito? Meteu o bagulho quente só pra deixar... Ah, duvida. Será, mano? O Nicolas é terrível. Será que ele daria dessas, mano? Vai lá. Vou fazer você suar a camiseta. É, exatamente. A educação pública brasileira não é tão simples. Criar distrações numa correlação de forças que não é favorável pra aqueles que não acreditam na educação. E não é tão simples de dar com a força e com a realidade da educação pública brasileira. O último que tentou fazer isso na presidência da República, tá inelegível e daqui a pouco vai estar preso. Tem vários inscritos, seu presidente. Então, que fique de alerta pra muito tempo. Além do seu tempo ter acabado, a senhora percebeu... E agradeço, presidente, a gentileza pelos 30 segundos a mais. Claro, sempre será concedido. E o que os da extrema direita tem que dar pra nós também, não é mesmo? Eu preciso agora falar. Deputada Sama, não sei se você percebeu, vossa excelência percebeu, mas nenhum, absolutamente, inclusive dos seus colegas, fizeram ataques com relação pessoais à presidência e concordo que é um direito seu. Só que foi um compromisso feito por todos. Inclusive, eu estou feliz quanto a isso. Que disseram que deixariam divergências políticas, partidárias, ideológicas, pessoais de lado. E a senhora profere isso. Então, se eu ir te respondendo, que aí você me dá esse direito também de te responder, se eu com um milhão e meio de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim. Eu estou aqui, ok? Então, nós vamos continuar da forma que nós estamos desde aqui do começo. Deputado Otônico de Paula. Como eu disse, não temo, apenas lamento, não é mesmo? Ok, é o seu direito, eu também lamento por muitas coisas e nem por isso eu falo. Deputado Otônico de Paula. Pra quem, só pra efeito de conhecimento mesmo, o Nicolas foi eleito com um milhão e meio de votos, Sama é com 250 mil. Um pouco a mais, ele ganhou de um pouco a mais. Um pouco a mais. Uma sorte de precisar. Aí tem esse corte aqui, maravilhoso. Opa, voltas. Tem esse corte aqui maravilhoso, que esse aqui já está no tom certo, então eu vou abaixar um pouco aqui. Cadê, ó? Eu ia comentar, mas tipo assim, ele foi tão perfeito no comentário dele, que eu vou deixar ele falar, não vou nem comentar, ó. Paula, o Nicolas Ferreira, durante a sua fala inaugural à frente da comissão, ele usou um termo muito importante e inteligente. Ele disse, cabe a mim, aqui, nesta cadeira, o papel de condutor. Porque esse é o papel do presidente da comissão. Conduzir o debate. Diante dele, tem parlamentares de diferentes partidos, de diferentes espectros políticos, que fazem o debate em relação a determinado tema que vai passar por aquela comissão, mas que tem um longo caminho na Câmara dos Deputados. Não é porque passou pela comissão de educação que determinado projeto, por mais polêmico ou não que seja, será ou está aprovado. Não, não. Tem que passar primeiro pela CCJ, começo de conversa, porta de entrada para os projetos do Congresso Nacional, comissão de Constituição e Justiça. Depois, passar pela comissão de educação e provavelmente por outra comissão, porque o projeto também aborda outra área, até chegar ao plenário, onde terá de ser submetido ao crivo da maioria naquela ocasião. Então, há muita histeria, por nada, principalmente por parte desta deputada, Sâmia Bolfim, que tem essa característica. Fez isso, por exemplo, na CPI do MST, porque ela é da região de Presente Prudente, aliás, ela emprega no gabinete dela a mulher ou ex-mulher do Zé Rainha, que estava preso até outro dia, um líder sem terra, por estereonato. A Sâmia Bolfim foi vereadora aqui em São Paulo e agora deputada com 220 mil votos, 226 mil, se eu não estiver equivocado. O Nicolas teve um milhão e meio em Minas. Por que ela acha que a palavra dela ou que ela é uma voz superior à dele no tema da educação, por exemplo? Por que o Nicolas tem um posicionamento de direita? Por que um parlamentar de direita não pode presidir a Comissão de Educação? E aí entra uma questão que também não é nova. A esquerda entende que essa área é dela, é para chamar de dela. Sempre foi assim. Olha que maravilhoso o que ele vai falar agora. Olha que maravilhoso o que ele vai falar agora. Por quê? Porque os valores de doutrinação de esquerda, pode colocar o termo progressismo, que é o termo da moda, mas há outros termos, palavras mais apropriadas como comunismo, socialismo. Essa doutrinação ideológica começa na sala de aula. Essa doutrinação ideológica está presente na figura do professor em sala de aula, no material didático, no comportamento das escolas públicas, nos sindicatos de professores. Então é aí que a esquerda encontra as suas raízes e também se espraia. É por isso essa histeria. Porque o dia que o comportamento dentro da sala de aula mudar o comportamento dos professores, a formação dos professores, acabar com a doutrinação, o dia que houver uma depuração do livro didático, aí sim nós estaremos diante de jovens, de crianças e adolescentes não doutrinados em sala de aula. É por isso a gritaria dessa senhora. Essa é uma coisa que eu comentei logo no começo dessa história toda, porque eu pensei assim, falei, pai, gente, a Comissão de Educação se decide em algumas coisas, mas não é ali, eu decidi, está feito. Passa pelo Congresso. Então, como o próprio Silvio falou ali, não é porque você passou um projeto, não interessa qual projeto, tem que passar pelo Congresso depois. Ali só se decide em algumas coisas. Então, para que essa histeria toda? Depois, alguém que eu respeito muito a opinião falou assim para mim, falou, Negão, você tem que entender uma coisa, a educação do Brasil já está cagada, certo? É. O que o Nicolas vai fazer lá é não deixar cagar tanto, porque cagada ela já está. O Nicolas não vai conseguir melhorar, porque não é o papel da galera melhorar a educação. Não é esse o papel. O papel do Nicolas ali é frear, entendeu? A mão grossa de quem está tentando pôr a mão inteira no bolo, assim, ó. Tem um bolo aqui, o pessoal está tentando ir com as garras no bolo. A função do Nicolas ali é impedir. Ah, antes de finalizar, eu vou mandar para você aqui, porque a Tabata também, ela é uma... Tabata? É uma pauta muito cara para ela, essa da educação. Cara, fazia tempo que a gente não falava. E, além de outros que fizeram questão de dar as boas-vindas para o Nicolas. Saudades dela. Está bem, mas você sabe que ela briga muito, né? Saudades de Tabata. Falou em educação, ela está reclamando. Então, vamos ver o que ela fala aí para o Nicolas. Vamos dar uma bisoiada na Tabata aqui. Gravaram, Alessandro, o Nicolas conversando com um grupo de parlamentares e um monte de outros parlamentares olhando para ele, né? Aí o pessoal falou assim, gente, a briga não é só física, ela é totalmente espiritual. Porque o pessoal estava olhando para ele com uma cara de raiva, assim, sabe? Tipo, o que você está fazendo aqui? É aqui que é o nosso... Né? Essa bandeira é nossa, sai daqui, entendeu? A briga não é só. Tivemos tanto diálogo nessa comissão, mas lamentando profundamente o dia de hoje. Esse dia é uma vergonha para a história da comissão. Esse foi o dia que anunciaram o Nicolas. Foi o dia que anunciaram? Foi o dia que anunciaram o Nicolas. Ela está dizendo a leia dele. Eu já travei números debates nesse mesmo lugar, mas eu esperava que essa polarização ridícula que a gente está vendo, que essa pequenação do debate da educação tivesse ficado no passado. Eu estou extremamente revoltada de saber que ao invés de a gente trazer alguém comprometido com o diálogo, que saiba dos problemas reais da educação brasileira, que tenha condições de dar respostas ao analfabetismo que a gente tem, ao aumento da invasão escolar, a gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, porque já se tratou em uma das deputadas desse plenário, que não tem postura, que não sabe dialogar, que não tem tamanho para ser deputado federal, que não... Porra! Nossa senhora! Falou que ela é pequena. Aí chamou... Aí chamou... Aí foi autorofóbica. Aí ela foi autorofóbica. Entendeu? Não, aí não. Não tem altura. Não tem altura? Ele não tem quadro. Sabemos que ele é baixo, mas assim, a ponto de não alcançar a educação? Não, aí... Orra! Não. Nessa hora, nessa hora, se eu sou o Nicolas, eu falo, levanta, vamos ver quem é mais alto. Vamos ver quem é mais alto. E se ela for mais alta que ele? Aí fodeu. E se ela dobrar a posta e falar, beleza, se eu for mais alta que você, você levanta dessa cadeira. ...disciplinário, que não tem postura, que não sabe dialogar, que não tem tamanho para ser deputado federal e dirá-se para ser presidente da comissão de educação. O nosso Brasil tem inúmeros problemas, a nossa educação está longe de ser referência no mundo e me entristece muito saber que a gente está pequenando esse espaço tão importante, tão estratégico para o nosso país, que é o espaço do debate educacional, a essa pequenez dessa polarização, até alguém que vai estar aqui para lacrar, para defender uma pauta escranisca, mas que não entende nada de sala de aula. Para defender o quê? Eu venho da escola pública, deu uma pauta escranisca, e alguém que vai estar aqui para lacrar, para defender uma pauta escranisca, mas que não entende... Uma pauta escranisca? Eu não sei rir nada que pauta é essa. O que é uma pauta escranisca? Uma pauta escranisca. Deixa eu ver de novo aqui, que eu não estou entendendo esse pedaço. Estou nem enrolada. É uma pauta da escânia? Deixa eu ver. Até alguém que vai estar aqui para lacrar, para defender uma pauta escranisca... Ah, extremista. Ah, tá. Eu não entendi muito bem. Eu entendi escanista. Eu falei, porra, é da escânia? Ele vai defender os caminhões? Não entendi nada de sala de aula. Eu venho da escola pública, dei aula em escola pública, trabalho com educação há 15 anos, e me entristece muito o que acontece aqui hoje. Porque o que o Brasil quer da gente é diálogo, é solução. Ah, mas estudou em Roberts? Será que ela estudou em Sobral e depois ela foi lá para os Estados Unidos? Eu tenho orgulho de ser aprovado. Absorbente na escola, cofante ensino médio, ensino técnico. Ah, mano, é isso, é isso. Foi dessa forma carinhosa que o Nicolas foi recebido como presidente da Comissão de Educação. Nossa, isso aí tudo responde. É nesse ambiente gostoso de pessoas... Responde a pergunta, negão, por que você não vira político? Nossa, nossa, mãe do céu, você é louco. Depois o pessoal fica zoando a gente nos comentários, mas ela falou não tem tamanho no sentido figurado, né? Eu acho que ela falou no sentido figurado. Mas o Nicolas é baixinho, eu também fiquei nessa dúvida. O Nicolas é baixo. Sabe? Aí me pegou. Se, por exemplo, o Nicolas fosse um cara alto, eu falaria, não, gente, obviamente, ela está falando no sentido figurado, entendeu? Não tem tamanho de experiência da coisa pública. Da coisa pública. Mas quando você olha para o Nicolas, ele deve ter o quê? Um e quarenta? Mas ele anda colado no Bolsonaro e nos caras que é grande, né? Mais do que a Tabata, né? Então. Então. Mas o Nicolas deve ter o quê? Um metro e quarenta, mais ou menos. Não é tão baixo. Não é tão baixo. Um metro e quarenta? Ele é o tamanho da Alana, né? É o tamanho da Alana, ele... Ó, deixa seu comentário aí. Claro, o cara... O cara deixou ficou um pouco, hein, mano? E o que o Lucas, ó... O que o Nicolas vai enfrentar aí nessa comissão e... Mas eu acho que é essa a questão, né? Porque a direita vai dividir também as vitórias. Se for alguma coisa importante, tá aí nessa pauta. Os caras tão putos com ele, Alessandro. Tão putos. Eu entendi isso, canista. Não esquece de continuar e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau, 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 tchau.